Yo, e aí mano, quer uma gameplay de Rainbow Six top? Tá aqui, agora se você quer ver se a gameplay é acontecendo ao vivo, o link do Facebook tá aí no topo da descrição, clica aí e curte lá a página pra acompanhar que tem live todo dia e direto é de Rainbow, então se você gosta de Rainbow você tem que curtir a página, entendeu? Faz sentido, porque pra mim faz sentido, agora vamos pra gameplay que tá top! Incríveis, joga de Zofia Ash 2.0, vocês acham que é Zofia Ash 2.0? Eu não gosto de Zofia, não tem nada a conta não, a Ash é Ash né pai, inclusive vamos de Ashzinha vai! A gente consegue brilhar uma de Ashzinha, show! Qual vai ser o próximo Patiflix? Mano, eu ia tentar fazer o Dying Light, mas não rolou, não ficou legal. Você viu que fizeram uma carta sua no Clash Royale? Eu vi Eric, o pessoal da Supercell entrou em contato aí comigo, pediram autorização e eu, porra, concedi né, joguei humilde. Vai ter Detroit? Já teve, mané! Já zerei Detroit por falta de uma ou duas vezes, meu amigo, pelo amor de Deus! Mentira, pior que hoje eu vi uma alternativa muito boa, muito boa! Nossa, hoje eu vi uma alternativa muito boa de história, velho! Em que um protagonista mata o outro! É só um caminho, sem spoilers, não vou falar nada. O vídeo apareceu na minha tele, no Facebook, no YouTube, eu fiquei curioso e fui lá ver. Nossa, tá uma louca de jogo, né mano? Joga o TTS, mano, é, eu vou lançar a real, vou falar a true aí. Deletei o TTS, tentei jogar aquela bagaça, 10 minutos, não achava a partida, falei, ah mano, foda-se. Ih, mano, não tem dropshot no TTS. Vocês me veem usando dropshot? Eu uso dropshot, de vez em quando. Mas bem pouco. Eu não reclamo do dropshot e os caras, e mano, e eu tô louco porque os caras vão tirar o dropshot, velho. Puta, vai matar muito a dinâmica do jogo, mano. Meu amigo, socorro. Vai ter Fortinitros? Brother, pode ser que tenha mais tarde aí um Fortinitrozinho, pode ser que a gente deixe pra outra live essa semana. Eu vou P3, alguém perguntou se eu vou P3. Eu vou P3 no dia 7. Nossa, que balinha que eu dei. Ah, mano, olha que esse cara nojento, velho. O que esse novo tá fazendo aí? Mas eu sabia que ia ter mais um avançado. Que vacilo, que vacilo, que lacto vacilo, vivo os caseiros tirotas, né, velho. Ah, que raiva. Enfim, tudo bem, levei o meu já, aquela barriga, já valeu o começo da partida. Sobrou dois dos caras lá em quadro nosso. Então, eu vou P3 no dia 7. Inclusive, se por acaso, tô falando assim, pensando no futuro, se por acaso essa partida aqui virou um vídeo e você tá assistindo no futuro, eu tô quase voltando no E3, tá? Mas enfim, não custa falar. E... E é que eu vou fazer. Tô levando um setupzinho pra treinar Fortnite lá na gringa. aproveitar e fazer um bootcampzinho nos Estados Unidos, tanto de Rainbow, quanto de... de Fortnite. É sempre bom, né? Você pega as táticas dos caras e tal. A tática que eu digo, gente, da... Mano, de cara que joga... Como é que você vizinha, show? Mas, porra, tava na cara que tava ali, Star Lord. Por que você tirou a mira, irmão? Caralho. Caralho. Caralho é minha... Ótimo. Aliados eliminaram as forças... Fino do fino. Ô, muito obrigado, Bill. Que legal. Que legal, mano. É... Cara, eu acho que o God of War não deve ter mais nada, não. A não ser que se é uma DLC, alguma coisa do tipo, mano. Não é muito plano de trazer mais nada de God of War, não. É um balquezinho. Sempre uma delícia dar uma parte de um roundzinho de balque. Essas duas tá apelando. Batife, quanto amanhã Brasil e Croácia? Viu o pai matando um ninja? Aí tu pediu pra eu prever um negócio que não dá pra prever. A E3 é nos Estados Unidos? Sim. A E3 é nos Estados Unidos, na Califórnia. Em Los Angeles. É a quarta edição que eu vou. Tô bem empolgado. Meu sonho de criança, né? Quem diria que todo ano eu iria, assim? Mano, eu fico tão ansioso com a E3 que eu compro minhas paradas da E3 em janeiro, velho. Esse ano vai ser irado. Tô levando todo o equipamento pra fazer uma coberturinha muito maneiro. E os nossos conteúdos bem legais pra vocês. Então, fiquem de zóio. Vai jogar The Crew 2 esse cara, então. Eu recebi a... Eu recebi aqui, mas não tem um anime, não. O dia que foi compro a qualidade tá ruim pra ele ou é o negócio que você fez? Olha, oficialmente não pode ser o negócio que eu fiz. De maneira nenhuma, ele prejudicaria a qualidade da live, não. Se você tá vendo no celular, como o player lá no celular é automático, né? Aí pode ser... Pode ser... Que seja... Que a internet não seja muito legal. Mas o que eu fiz não... Não deveria mexer nisso. Deixa eu deixar a câmera aqui. Ai, caralho. Ah, já sei, porra. Beleza. Preciso mudar o botão de gadget. Aí, ó. Nice, mano. Cobri os dois lados aqui, ó. E aqui eu tô 100% safe. Não tomo bala de nenhum canto. Beleza. Vai, olho no principal. Ó, quebrando a porta já ia, desde... Tem cara entrando pela cozinha, pelo fundo. Tem ache em cima. Aqui tá minha dona. Tem dois aqui comigo. Mano. Nova gravação aqui. Eu não sabia que era você. Ah, meu Deus. Meu Deus, entraram. Meu Deus. Meu pau. Porra. Ah, mano. Eu tava na câmera, velho. Tomando dano. Que merda, hein, velho. Sai, velho, de todos os lados, mano. Para na missão. Aliados eliminados. Nem vi de onde veio o tiro. Você vai trazer vídeos da E3 ou não pode mostrar muita coisa? Renato, então. Sempre que a gente vai pra E3, a gente tem algumas sessões de captura. Eu sei que eu vou ter uma sessão de captura. Eu prevejo que eu vou conseguir trazer uns sete ou oito jogos. Sete jogos. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir trazer gameplay exclusiva pra vocês de jogos que só vão lançar no período de um ano. Olha, da hora. Isso é uma notícia aí. Quente. Não posso falar quais são esses títulos. Desses sete, eu sei quais que são. Eu sei quais que são cinco. Um eu tenho um palpite e um eu não faço ideia. É isso mesmo? Não, deu sete. Isso mesmo. Então, cinco eu sei quais são. E são jogos, mano. Maneiras! E aí tem um que, como eu falei, eu tenho um palpite. Que se for esse meu palpite, vai ser topíssimo. E... E tem aí alguns que eu não posso nem... E aí tem um que eu não faço nem ideia. Nem ideia. Falaram, ó, Pati, você vai ficar surpreso com o jogo que você vai poder jogar aqui. Você vai poder gravar aqui. Eu falei, ué? Bom, mas a gente vai ter um anúncio antes, né? Então a gente tem um anúncio nas conferências do que eles estão planejando. Apesar que, às vezes, já aconteceu no E3 de eu jogar coisas em totalmente portas fechadas, né? Então não tinha nem... Nem sinal do jogo, sabe? Tipo, não tinha rolado em conferência, nem nada. Então, acho que ao longo de um ano aí eu devo trazer conteúdo desses jogos. Além do que, eu estarei em live também. Blah pela E3. Então, se você não curte aqui a página do Face, ainda curte. Porque as lives lá não vão ser longas. As lives de lá vão ser normalmente mais curtinhas. Mas vai rolar. Vai rolar live, mano. Eu não vou dizer quase todo dia. Mas acho que dia sim já não deve rolar livezinha. Direto da E3 aqui no Facebook. Então vai ser bem legal. Curtam aí a página. A internet lá permite que eu faça umas lives bem legais. Quem sabe até de conteúdo exclusivo, né? Porque, assim, além das empresas AAA... É que as empresas AAA ocupam, tipo, grande parte do meu tempo, tá ligado? As empresas grandes, né? Então, Activision, Nub, Warner, EA... Tudo isso ocupa muito grudo tempo. Mas as empresas indie sempre dão estrutura pra gente streamar os jogos delas. Caralho, tem um negócio que parece muito um bonequinho. Bonequinho, cara. Bonequinho, irmão. Que idoso que tá jogando esse jogo aqui, falando que é o Pati. Um bonequinho. Acho que tô engraçado quem fala boneco. Ah, com que boneco é... Qual boneco é seu favorito? O boneco favorito é você, boneco. Encontro! Encontro! Munição! Encontro! 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 Aí joguei o que sei, hein, meu amigo, aí joguei o que sei, que jogo que é TTS, Rainbow Six no servidor de teste, Patife, quais jogos estarão na E3? Tem alguns que eles já anunciaram, tem alguns que tem rumores e tem uns que... É segredo, a princípio, como eu tenho horário marcado pra gravar as paradas, eu não posso falar nada, a maioria das informações é confidencial, mas... Nossa, essa E3, se os jogos forem... Uh, expectativa é altíssima, expectativa é altíssima, expectatíssima é altíssima, eu vou de dock. Viu o vídeo que o pai postou dele matando ninja? Vi, mano. Pai é pica, né, mané? Os maiores que estão a BD são pica, tá maluco. E eu carrego eles ainda. Eles me zontando, porque tem uma porrada de vídeo que eu coloco lá, carreguei a BD e tal, né? Proteja as bombas. Ele ajudou o corda, ele dizia, é, carregou, carregou, é, carreguei. Os jogos muito de boa, mano. Maravilha, eu gosto muito dos caras dos... Dos manos do Forte Nitro. Muito engraçado, isso é que pariu. Às vezes eu tenho vontade de focar mais no Fortnite, sabe? Eu gosto muito daquele jogo. Mas eu sou um cara que eu não consigo, mano, tipo, me dedicar a 100% a um jogo, tá ligado? O certo, certo mesmo, eu acho que hoje em dia, velho, é você pegar um joguinho que você gosta e jogar 7, 8 horas por dia e virar Deus no bagulho, tá ligado? Mas eu não consigo, mano. Eu gosto de jogar de tudo um pouco, tá ligado? Porque o jogo muda muito, né? Então, tipo assim, o estilo de tiro do Rainbow é muito diferente do estilo de tiro do... Do Fortnite e tal, né? Então nunca dá pra você jogar... Olha que spot nojento que eu tô, velho. Tão vindo por trás, pela cozinha? Se eu fosse, vocês me avisem aí, por favor. É, cozinha, mano. Tá bom. Cozinha tem, cozinha tem. Ibana. Isso, eu vou me... Isso, eu vou me... Acho que tem alguém em cima de mim aqui. Quebrando teto, tá não? Ah, o próximo tira ia ser na boca, velho. Ah, que merda. Ah, é o melhor do filme de lá. A Ibana é a melhor do filme de lá da minha vida. É essa pista que eu fiz aí. Resta um agente inimigo vivo. Boa. Beleza, faltou um só. Dá pra ganhar já nesse round. Tu não curte um fifinha? Curta sim, velho. Tava louco pra pegar esse aí pra jogar o... O copa do mundo lá. Tem câmera ali pra ajudar? Pinguei, pinguei, pinguei. Tá ali, tá mirado. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Ganhamos? Ganhamos. Boa time, jogamos fino. Deu very good, very nice, very bom, hein, meu parceiro. Olha aí que top. Que top, top, top. E é isso que eu falo com os outros. Quem perguntou o fone, eu tô usando um HyperX Cloud Revolver S. Eu sou apaixonado por esse fone. Gostei muito dele durante um bom tempo. Eu sou muito fresco com os fones, vocês sabem disso. E eu gosto muito tanto da qualidade do som, principalmente do conforto. Ele é extremamente confortável.